Atenção especial à primeira infância. O programa Criança Feliz apoia o desenvolvimento dos pequenos. Veja agora como tem sido a experiência no Rio Grande do Sul. Meu nome é Daiane Neves dos Santos, eu sou dona de casa e esta aqui é a Sara, que tem sete meses. A visitadora vem fazer brincadeira com eles, né? Adoro ela. Ela me fala, assim, como lidar com eles, como eu fazer as atividades, complementar, né? Ela está fazendo atividade, ela me dá uma faz assim, ela deixa algumas atividades para mim, para eu fazer com eles, para ajudar, né? No caso. Nós estamos vendo um resultado, assim, bastante expressivo, tanto na participação das famílias, quanto no resultado que a gente consegue perceber com o atendimento às gestantes, com o atendimento às crianças, né? O programa Criança Feliz atende os filhos e as filhas de até três anos de idade das famílias inscritas no cadastro único para os programas sociais do governo federal. A ciência comprova que dar carinho, brincar e cuidar é fundamental para o desenvolvimento. O vínculo é o sinônimo de segurança emocional. É esse laço, esse vínculo das mães que vai permitir aos filhos delas poderem enfrentar o mundo em condições melhores. E isso é o mais importante que as mães podem passar para que seus filhos tenham um futuro melhor.